Olá, tudo bem? Meu nome é Dayana, sou professora da educação básica no estado de Minas Gerais há mais de 17 anos e atualmente estou fazendo um mestrado num curso de gestão, planejamento e ensino da Universidade Vale do Rio Verde e sou formada em química e pós-graduada em química também. Então, devido a minha experiência de chão de sala de aula, eu venho propor um projeto que chama-se Laboratório Virtual de Química, Contribuições e Possibilidades na Educação Básica. Meu orientador é o professor Galdino Rodrigues de Souza. Então, qual é o problema que a gente tem aqui? Qual que é a questão aqui? Como contribuir para o processo de ensino-aprendizagem num conteúdo de química por meio de criação e aplicação de um laboratório virtual? Então, esse é o problema da minha pesquisa e o como que eu vou proceder, tá? Então, esse trabalho apresentado para vocês se trata de um recorte da minha dissertação, e que eu venho falando sobre o desenvolvimento das pesquisas relacionadas às TIDICs e o laboratório virtual se dá com uma boa ferramenta para o uso em sala de aula. E por que eu proponho esse laboratório? Porque hoje a gente pensa nos benefícios que a tecnologia pode trazer para o desenvolvimento, trabalho, né? Porque vai associar a um conteúdo que é bem abstrato à parte prática. E essa parte prática, muitas vezes, ela é sonegada aos nossos alunos, principalmente da educação básica, porque as escolas, por sua vez, não possuem laboratórios de ciências. É quem fala isso é um dado, né? Retirado do INEP, do censo escolar, onde tem a constatação que somente 12% dessas escolas teriam esses laboratórios. E ainda, mesmo assim, sem considerar as condições reais desses laboratórios, ou ainda, né? A formação do profissional, porque muitas vezes pode acontecer também que exista um laboratório, mas o profissional, o professor daquela área não esteja, né? Habilitado para fazer o uso de forma adequada. E também um outro fator, né? Seria a questão do custeio desses laboratórios. Então, podem me perguntar, mas então se tiver laboratório, seu produto, ele não é viável? Não, sim, ele é viável. Então, ele possibilita o aluno, ele tanto reproduzir em laboratório ou mesmo na casa dele, né? Os experimentos e conseguir ter uma melhor aprendizagem na questão. Qual que é a previsão do meu produto, né? Ele é apresentado, né? Como um produto de pesquisa, né? Que eu vou fazer um laboratório virtual na modalidade, provavelmente, de blog, que é uma plataforma digital, gratuita, de fácil acesso, né? Visando principalmente a educação básica, onde os alunos, eles possam fazer postagem de vídeos e que haja todo um guia, né? Que os oriente a refazer essas atividades num ambiente adequado, mas que também pode ser na casa deles, tá? E ainda assim, auxiliar o professor no preparo desses experimentos em sala de aula, se for o caso. Eu intitulei esse laboratório como Eu na Química, então eu fiz uma alusão aqui, uma brincadeira, né? Com a imagem Eu na Química, porque eu vejo que muitas vezes o lúdico, ele é trabalhado com a criança na educação infantil e talvez um pouco na educação fundamental 1, porém, quando se tornam jovens, eles acabam muitas vezes recebendo conteúdos maçantes e que eles não veem muita aplicação e não acham que fazem parte da vida deles. E até tem, assim, uma roupagem conforme se fosse um conteúdo extremamente difícil e que eles não seriam capazes, talvez, de compreender o processo. E eu vejo, pela minha experiência de sala de aula, que a gente tem que desmistificar essa questão, porque se eu não conseguir me enxergar fazendo parte daquele processo, eu não vou conseguir, né, compreender o conteúdo. E aí eu proponho experimentos, aqui experimento do tipo de laboratório mesmo, onde aconteça o, no caso aqui é um experimento de densidade, né, que a gente vai demonstrando e o menino, às vezes, pode ter uma dificuldade em entender os conceitos e com experimentos simples ele consiga, né? E qual que é o meu resultado que eu espero? De fato, poder contribuir com esse processo de aprendizagem, com esse laboratório e que ele fique disponível de forma gratuita e de fácil acesso para qualquer pessoa que queira, seja professor, para auxiliar na sua prática pedagógica, ou seja, para o próprio aluno, se ele quiser, né, estudar aquele conteúdo, tá? Estão aqui as minhas referências. Falei de forma simples e rápida, eu agradeço a sua atenção e me ponho à disposição se tiver alguma dúvida. Obrigada. Obrigada.